E nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox E seguinte, galera, no vídeo de hoje, mano, eu vou aqui disputar contra um milhão de nubes no Roblox Isso mesmo, então, quero ver todos vocês agora, nesse momento, já clicando no gostei E se inscrevendo no canal, beleza, galera? Então, vamos lá, mano, vamos começar aqui, mano, esse hobby começa por aqui Eita, olha, o noob tá falando comigo E aí? Bem-vindo à aventura do noob, eu sou o noob e eu irei te dizer onde você deve ir Agora eu vou ter que abrir assim, meu Deus do céu Credo, eu vou ter que passar por cima de um monte de noob, mano, tô pisando em um monte de noob Meu Deus do céu Ufa, consegui passar a primeira parte Tá, beleza, ó, aqui o noob tá falando que eu tenho que evitar os pontos vermelhos Tá, eu não posso encostar no vermelho Aí, meu Deus, tem uma curva, aí, ah, não, velho, eu encostei Caramba, galera Tá, não posso encostar no vermelho, mano Só que tem uma curva aqui que essa curva é meio, essa curva é meio sinistra, mano, é difícil Não posso encostar, tenho que ir devagarzinho Aí, beleza Pula, pula Consegui passar, mano, tô aqui no mundo dos noobs, galera Prontinho Bom, agora eu tenho que passar aqui por cima Tenho que fazer um parkour aqui Até chegar do outro lado Ai, meu Deus Uou Ufa Consegui Tá, agora o noob tá falando que eu tenho que decidir, galera Qual porta eu tenho que ir A primeira, ele falou que é na esquerda Beleza, então Passei E agora, galera, esquerda ou direita, mano? Direita E agora, esquerda ou direita? Direita de novo Ah, sou muito bom Nossa, galera O noob falou que eu tenho que entrar no portal Vamos entrar Ô, louco Entrei no portal Tá Beleza, galera Ele falou que deve ter algum outro portal perto por aqui Então eu tenho que encontrar esse portal, eu acho, né? Vamos pulando por esses blocos Consegui pular Beleza, galera Nossa, mano Agora eu tenho que Nossa Eu tenho, galera, que ir no tempo certo, mano Eu tenho que pular no tempo certo Se liga, ó, quando o chão subir Ah Ah, mano Eu sou muito burro Eu achei que era pra pular no amarelo Mas não, mano Eu tenho que Eu não posso pular no amarelo, velho Eu tenho que esperar o amarelo abaixar pra eu subir Então, vai Vai, 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 vai Sobe, sobe, sobe Ufa Consegui, galera Tá, agora calma Deixa abaixar aqui o amarelo Eu não posso encostar no amarelo, mano Boa, boa, boa Vai, pula, pula, pula Ah Consegui, mano Tô quase Tô quase conseguindo chegar lá no final Vamos lá Uou Boa Aí Consegui Beleza, galera Eu não posso encostar no amarelo de novo, mano Eita, será que tem como eu pular aqui por cima direto, mano? Deixa eu ver Ah Não tem como Tem um aparelho invisível, galera Me enganou, velho O noob conseguiu me trollar, pessoal Eu achei que eu ia conseguir trollar ele Pra conseguir passar aqui por uma passagem, né? Mas não deu Tá, mano Agora vai Agora tá suave, mano Tá suave Tá, novamente Eu não posso encostar no amarelo Aí Passei Tá Agora eu tenho que pular nesses blocos, mano Eu só posso, galera Pisar na parte azul do bloco, mano Se eu pisar na parte amarela Já era Ih Consegui Beleza Vamos lá Ih, caramba Tem umas amarelas aqui também Ha Eu sou muito bom, galera Tá Eu tenho que ser rápido nesse daqui Porque Eles vão virando, galera Então eu tenho que ir rápido, mano Olha lá Eles vão virando Ha Consegui Peguei o checkpoint Ah, não dá pra passar por aqui, não Tá Eu tenho que esperar o amarelo descer agora Desceu Pula Vai, 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 vai Ih Consegui Consegui chegar aqui Ih, olha lá O portal tá ali Consegui encontrar Finalmente Eu consegui encontrar o portal, galera Beleza Beleza Eita Aonde eu fui parar, mano Tá tudo escuro, pessoal Eita Tem lava Tá Não pode encostar na lava Ai, meu Deus Mas tá tudo escuro Não tô enxergando nada Aê Passei Tá Agora eu não posso encostar nesses cristais, galera Mano Ai Encostei, velho Achei que eu tava passando pelo cantinho Mas na verdade eu acabei encostando no cristal Tá Tem que passar por aqui Eu acho que agora Passa aqui Ah Como é que eu faço pra passar, mano? Pera Aqui não pode passar Então tem que ser Tem que ser por aqui Será que dá pra pular aqui? Ah Meu Deus, mano É impossível Como eu passo por esse lugar, velho? Tá Tem que ser Aqui no canto, eu acho, né, pessoal? Ó Eu acho que tem que ser aqui, mano Não Ah Não consigo pular Meu Deus, velho Os noobs estão conseguindo me derrotar, galera Tá de sacanagem Tá Se não é aqui Será que é aqui? Não Aqui também não dá pra pular, né, mano? Tinha que ser aqui, pessoal Mas não dá Não dá pra pular, pelo amor de Deus Como é que eu faço pra passar? Tem que ter algum jeito Consegui passar Passei do primeiro aqui Agora tem que chegar o mais perto possível Ih Passei, galera Muito bom Ufa Agora eu tenho que passar por cima aqui dessa lava Mano, vai passando Vai passando Nossa Não pode encostar Ai, mandou do céu Tá muito quente Ufa Quase queimou meu pé Meu Deus, galera Tem um noob gigante agarrado aqui As mãos dele Tô aqui Caramba Olha isso É um noob gigantesco Credo Eu tenho que passar longe dele, mano Eu não quero chegar perto desse noob, não Tô com medo dele, galera É um noob gigante, velho Boa Consegui Eita Agora as paredes estão se movimentando, galera Tem que tomar cuidado, velho Vai, 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 vai Opa Consegui Ufa Foi por pouco, pessoal Vai Pula, pula, pula Boa Agora eu tô pegando no jeito, mano Tô pegando no jeito aqui Tô ficando muito bom Boa Agora eu tenho que pular nesse portal Vai Beleza Cheguei no portal, galera Ih Nossa Agora eu tenho que passar pelos lasers, mano Meu Deus Tá Como é que eu vou passar por esse laser? Passei por um Passei 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 Nossa Eu sou muito bom, velho Eu sou muito bom Tá Agora eu tenho um laser até no chão, velho Só não posso encostar no laser Uh Ih, galera Agora eu tenho que passar por dentro desse negócio aqui Ui Nossa O negócio é muito louco Ele Ele tá Nossa Ele faz eu correr A gente tem que tomar cuidado, ó Calma Meu Deus É muito complicado, galera É tipo uma esteira isso daqui, velho Tá Então eu tenho que correr contra a esteira Ah, velho É muito forte Beleza Agora vai Agora vai Não Ah É muito forte essa esteira Eu tenho que ser muito esperto pra conseguir passar por ela Quer ver? Eu tenho que chegar já, ó Chega pulando Não, 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 não Meu Deus Como assim, velho? É impossível passar por essa esteira, galera Vamos lá, ó Tem que pular aqui Aí depois eu tenho que Não Uou Uou Não consegui passar Meu Deus Eu não sei como Mas eu consegui Depois de 64 anos Eu consegui passar Tá Tá falando que os laser estão levando pra outro portal Então vamos pular Vamos pular Pula 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 E Entra no portal Vai O quê? Meu Deus, galera Eu tô no meio de um monte de asteroide Mas seguinte, pessoal Esse vídeo vai terminando por aqui Se você quer que eu continue lutando contra os noobs aqui Deixa o gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau